Tesla processada por família de vítima fatal num acidente de Model X. O acidente data de 23 de março de 2018 e vitimou Eilun Wang, um engenheiro da Apple. Este ia no seu Tesla Model X assistido pelo piloto automático, quando o carro terá batido na barreira divisória da Eguai 101, em Montaigne Vieux. A colisão aconteceu a 112 km por hora e vitimou fatalmente um engenheiro da empresa de Cupertino. Segundo a notícia agora divulgada pela ABC 7 News, a família de Wang processou a Tesla alegando que o Model X em questão era defeituoso. O que disse a Tesla sobre o assunto? A data, Elon Musk dedicou uma publicação no blog 1 da Tesla ao acontecimento. O seu revelou que o condutor recebeu avisos visuais e um aviso sonoro para colocar as mãos no volante. No entanto, as mãos do condutor não foram detetadas durante os 6 segundos anteriores à colisão. Além disso, Musk falou da segurança que o piloto automático traz não só para os condutores, como para os pedestres e ciclistas. O seu da Tesla afirmou a data que a empresa estava a trabalhar na descoberta de todas as causas do acidente. Wang já tinha notado que o veículo tinha tendência para se desviar para a barreira divisória em modo de piloto automático. Wang chegou até a fazer queixa à Tesla sobre o assunto. A colisão acabou assumir tais contornos porque o veículo não tinha um atenuador de colisão, desde um anterior acidente. Segundo o relatório, o carro acelerou nos segundos antes do acidente. O que o levou a atingir a barreira desprotegida a 112 km por hora. A bateria ficou totalmente danificada e o SUV começou a arder. A Tesla tem vindo atualizar o seu software e, ao mesmo tempo, alertar os condutores para usarem o volante mais vezes. Mesmo no modo de piloto automático. Quanto ao piloto automático total está prometido pela Tesla ainda para este ano. E será interessante ver tal tecnologia em ação. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.